Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas os olhos azuis são mais lindos Lindos até demais, nossa Chega a parecer quase irreal Engraçado Sempre acho que são falsos Parece que eu tô olhando pro Pacífico Mas eu não conheço o Pacífico Adorei seu lacinho Lacinho, seu lacinho é lindo Talvez fosse uma oportunidade pra conhecer Hum, que delícia Você quer? Um pedacinho Hum Hum Muito bom Gatinha, quero dar um teco, vamos? Você tem? Eu não tenho, mas eu descolo Rio de Janeiro, Brasil, né? É cocaína liberada Bora É o seguinte, a gente vai ter que ir no morro Ah, tudo bem Tranquilo? Tranquilo, já subi várias vezes É? É Vamos saber, tem medo não? Não Que beleza Somos filhos da morte Opa Então vamos Tchau Tchau E aí, gostou? Tá gostando? Gostei A voz da menina parece com a tua É que sou eu É mesmo? Você é cantora? Pois é, sou Mas não sei, aqui no Brasil com esse sotaque Não sei se tenho muita chance Sem sotaque tá difícil com sotaque então, gatinha Mas eu sou mais bonita que você Ai, sabe o quê? O meu sonho é viver de noite sempre Sendo dirigida por um diretor do caralho Sempre aquela bela luz em volta Uma trilha espetacular Umas roupas sexys Toda uma equipe cuidando só de mim Você é linda, gatinha Agora vamos pro morro, gatinha Cheirar cocaína Ou ficar pancadão Você é louco Eu sou louco E você é super equilibrada, né? Desliga o carro Desliga o carro O que vocês querem? Cocaína Desce só você Vai Devo Só tem de 50 aqui. Dá grana de 50 só? Sim, só tem de 50. Dá grana de 50. Desce do carro aí. Tá vendo, cara? Vem fazer o que aqui? Pô, vim comprar uma brisola com a mina aqui. Não é polícia não? Que isso, pelo amor de Deus. Que polícia! Segue, segue, segue. Polícia nada, pô. Faz esquerda. Não sei qual é, mano. A da carteira aí. Tá tranquilaço, cara. Na boa. Estado de Rio de Janeiro. Secretaria da Polícia Civil. Tá de sacanagem com a minha cara, ô babaca? Não, não é de ser polícia não, mano. Cala a boca, porra! Não, não sou polícia não, mano. Aí o raio-x no carro do cara que vai. Vê lá essa parada, hein? Cala a boca, porra! Que merda é essa, mano? É que essa carteira é antiga, hein? É antiga, o caralho. Tem uma parada com a minha cara. Eu tenho carteira também, mano? Eu sou mais antigo que tu, porra! Qual é? Hã? Aqui, ó. Hã? Secretaria? Estado da Casa Civil. É por causa... Cala a boca, cala a boca! É sério. Cala a boca, babaca! Ai, maluco. Vai na mancada, tá fudido. Tô na mancada, não. Tô dando papo reto. Tem que apagar o cara aqui mesmo. Pô, calma aí, cara. Fica na boca. Calma, é o caralho, babaca! Ninguém me manda ficar calmo, não. Quem manda aqui sou eu. Tu cala a tua boca, porra! Tranquilo. Puta que pariu, mano. Como é que tu vem assim nessa cara de pau, mano? Te esqueceu de deixar a tua carteirinha em casa, ô babaca? Pô, mas eu não sou polícia não. Foi comer a gringa assim? Cala a boca, porra! Que merda. Vai ter que passar assim, velho. Calma aí, olha só. Vamos convencer, eu sou ator, cara. Eu não sou polícia. Agora todo mundo nessa cidade é ator. É sério? Todo mundo é ator. Só vem ator nessa merda. Ator, ator. Ator o caralho, porra! Puta que pariu aí, mano. Tu vai passar dessa pra melhor. Feio pra caramba aí, mano. É mole. Vai seguir, segura ali. É sério? Fecha o seu celular aí. Vai dar o link em algum trabalho que tu fez aí. Vai, dá um link aí na internet em algum trabalho. Calma aí, deixa eu te explicar. Eu não sou ator de televisão, de internet. Eu sou ator de teatro. É por isso que não tem nada na internet, amigo. Pô, mano. Então o ator é um merda mesmo, irmão. Quantos anos tu tem? Eu tenho 34. 34? Não tem nada na internet, não é conhecido. Ou o ator é um ator de merda. Pô, tu dói de sacanagem com a gente. Tô de sacanagem, não. Tá no sacanagem o caralho, porra. Eu tô se fuder, maluco. Se fuder, porra. Tô falando papo reto pra vocês, irmão. Cala tua boca, ô babaca. Eu não te conheço em lugar nenhum aqui. Vocês vão tomar no olho do cu. Calma aí, amigo. Que é de sacanagem comigo? Polícia raça do caralho. Ainda tu vem aqui de vacilo assim, querer passar na perna aqui? Tu quer não passar perna, não. Vai tomar no cu, porra. Eu não sou polícia, não, amigo. Cala a boca, porra. Cala a boca. A polícia não vem aqui fazer o que ela quer, não. Se vier, eu mato. Vai passar mesmo? Faz escrita ali, Léo. Porra. Polícia civil. Toma, irmão. Vamos acabar lá com essa causada, tá ligado? Passar logo. Pronto. E a gringa? Ah, meu irmão. Não é o cara que leva ela lá pra tretinha e já é. Pô, é, mãe. Pô, é, mãe. Tá vendo, pai? Pô, vou desrolar isso aí, mãe. Pô, pelo amor, eu já falei pra vocês. Já falei pra vocês que não me fiz nada, não, mãe. Pô, é? Calma aí, pô, pai. Não me fiz nada. Pô, é? Pô, é? Pô, é moral. Parar dos cronos aqui, irmão. Porra é essa? Você tá teruca de Aquiles. Peruca de Aquiles, hein? Você usa isso pra cair na piscina, babaca? Isso é uma peça de teatro que eu fiz um tempo atrás, mano. Tô te falando só à toa, cara. O que é essa merda na cabeça, hein, babaca? É à toa mesmo, hein? Sou, porra. Aí. Vai. Deixa o cara aí. É. Ajax. Filho de Telamon. Nutrido por Zeus o chefe dos homens. Tudo que disseste está de acordo com o meu próprio coração. Mas o meu coração está inchado de ódio. Quando me lembro dos insultos lançados contra mim. Entre argivos. Pelo filho de Atreu. Como se eu fosse um bandido. Indigno de consideração. Ide. Ide, levai a minha mensagem. O cara é à toa mesmo. Deixa ele ir. Vai, libera aí, mano. Posso ir embora? Fica aí, calma aí. Fica aí, calma aí. Fica na toa, mano. Que porra. É, mano. Pô, você viu? É a toa mesmo então, né, mano? É, aí. Porra, aí. Ai, pleba, quase tu perde, hein? Que merda, hein? Ai, mano. Libera aí. Deixa o cara aí. Deixa o cara aí. Deixa aí, mãe. Eu sempre quis ir à toa, aí, mano. Pô, tu não acha assim, não, cara? Não leva o jeito não assim pra ser galã da novela, não, hein, mano? Tu que tem conhecimento, hein? Tem que testar, mano. Testar o caralho, porra. Qual é, mano? Deixa eu ir embora aí, pô. Libera aí, pô. Libera o cara. Tá tranquilo? Tá tranquilo, vai. Quer um papel higiênico? Não, só quero minha carteira só, mano. É? Vou ir embora, pô. Cadê a carteira do cara aí, vai? Cadê a carteira dele? Não, tá tranquilo. Ajuda, ajuda ele. Não, não, não. Aqui, ó, o cartão, o cartão do cara. Ó, o dinheiro, não. O dinheiro do namorado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tranquilo. Tá tranquilo, mano. Só, só coloca. Cadê ele? Tá tranquilo. Calma aí, rapá. Tá com pressa agora? Maninho, rapá. Chega aí, Nick. Chega aí. Chega aí. Não, quer ir pra você se preocupar não, cara. Tá tranquilo, mano. Aqui, ó. Tá tranquilo, mano. A gente já comprou já, irmão. Aqui, ó. Tá tranquilo, mano. A gente já comprou já, irmão. Tá tranquilo aí, falou, mano? Vai passar o susto de vocês, tá? Vai lá e aproveita, falou? Pode ir embora. Vai. Aí, a bala aí, pô. Mal do caramba. Tá tentando, hein, mano? Peraí, 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 peraí. Segura. Peraí, 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 peraí. Peraí, ó. Cadê? 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 Aí, ó. Ali, na curva, tem uma Kombi. Vai ali atrás, dá um treco lá, tá? Tranquilão. Alô? Volta aí, pô. Volta aí, tá tranquilo. Valeu, mano? Pode voltar. É, mano. Tem que vir uns dois desses assim toda semana, mano. Tá ligado? Caraca, se cagando todo. Tem que vir uns dois. Ó, vacilou, moleque. Cadê o moleque? Vem mais dois desses aí. Não pode, mano. Matou de teatro pro caralho, mano. Cadê as águas verdes claras? Pô, vai se foder com... Exala o suor da Iara. Tum, 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 tum. Cobra d'água vai. Agora aí é manjar. Abra, bebe dela. Silenciosa onça. Sangue. Cruza do bezerro dole com o bang. Porra é essa, ô? Ah, que tal de sonhar, velha guarda, mano. Esse é velha guarda, seus babaca. Você tá um patrão aí com... Tá aqui o pariu. Puxa de funk, mano. Porra, presta atenção. Ai, se cuida aí fica na atividade. Falou. 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 Vamos aí, vai. Não quero mais, hein? Não quero mais essa porra, não. icas t meinenela? Toma. Tinc, cint, 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 cint... う... う... そう... A bocada vai fingir assim! BOMBÔ maior vilão, viciados tão no tribo Pegaram o mó sacão, porradão de 25 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.